Certo? Então, bom dia, tarde, noite, pessoal. Mais uma aula aqui de eletiva do 2º B do Laerte Ramos. É uma aula do fimzinho do quarto de mestre. Acabou o ano, acabou a matéria, acabou tudo. Triásporo, né? Vou pegar o livro aqui para a gente terminar, literalmente terminar. Tá? Falta, deixa eu ver, cerca de 20 páginas, algo assim, para terminar o livro, tá? A história, né? A parte de prefácio, notas, outras coisas, não acabou, não. A gente vai terminar, mas vai ler um pouquinho, debater a obra, talvez, depois de terminar. Pode ser uma conversa sobre a obra. Mas essa parte final de texto corrido aqui, eu vou fazer um extra aí, fora das aulas. Uma coisa importante, acabou o demestre, tá? Não tem mais tempo útil para nada. Eu não sei se essa é a última aula ou não, eu acho que sim. Semana que vem é conselho. E deixa eu ver direito o que é conselho, mano. Semana que vem é conselho em grande parte das escolas. Acho que não cai na terça, cai na quarta, quinta e sexta, mas mesmo assim, as aulas de segunda e terça vão ser fechamento de nota, arrumar alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Não vai ter conteúdo de verdade, tá? Então, a última semana de aula desse ano, eu acho que é hoje. E aí, o que eu vou fazer? Bom, com vocês deu tudo certo, eu lixinjuku com vocês. E agora eu tô terminando o Perfura Neve. Então, essa sala aqui foi uma sala que deu relativamente bem, as coisas funcionaram bem. O caso de Watchmen e Sandman não colou de terminar, né? O Sandman até que vai colar. Amanhã eu vou terminar pelo menos até onde a série adaptou. Então, ali, no Sandman HQ, o conteúdo que a série, não sei de que lugar que é a série, adaptou. Acho que é a Netflix. Tá? Então, bacana. Bacana. Isso é legal. E no vocês, o Perfura Neve e o Shinjuku, fechou também. Tirando que vocês, aqui o Perfura Neve vai faltar o finzinho dele, que eu vou ler em uma live no YouTube, só para descargar de consciência. E eu vou fazer com o Watchmen. Tem que terminar o Watchmen. Eu vou terminar também em live ou alguma coisa do gênero no YouTube, tá? Aí, bom, se eu era afim de ouvir um peão idiota ler à toa para a parede, como as pessoas fazem jogando videogame, eu faço lendo, né? Tentou muita diferença, não, da minha infelicidade aqui ao ler ao vivo. Que é a mesma coisa que outras pessoas fazem. Se eu for pensar bem, cara, é... Ó, tem as canguiars. Canguiars, que fala? Que é você fazer, por dinheiro, se apresentar sensualmente na internet. E, bem, enfim, é estranho, mas é coisa da contemporaneidade. Tem os gamers, que fazem transmissão na Twitch, jogando para os outros assistirem e comentarem. Tem os reacts de anime, de filme, sei lá do que, que as pessoas fazem. Na internet também, uma espécie de ver coletivamente. E eu faço leitura, clube da leitura ao vivo. Ah, eu sei, é estranho. É como se eu fosse errado na história. Os outros estão mais corretos na ação deles. Eu sou excêntrico. Eu leio texto. Histórias, eu conto histórias, né? Meio surreal, né? Que um gamer e uma canguir tenham mais sentido do que ler livros online. Mas, enfim, é curioso. De todo modo, eu vou terminar aqui, então, na live, né? Ou alguma coisa do gênero, ou o postfaço, sei lá o nome disso, do Perfura Neve, posteriormente. E eu vou ler aqui hoje, da página 228 à página 250, e acabando eu comento a história. A gente conversa um pouco, termina a aula mais cedo. Tem problema também. E bola pra frente, tá? Então, na aula passada, o cara tava lá, né? O tal do conselheiro-chefe, ex-líder da galera. Eu esqueci o nome dele. Que é o pai da Val. Ele tava com o amigo dele aqui na frente, desarmados, andando em direção à diplomacia pro padre lá, do sacerdote, né? E o sacerdote manda meter em bala no cara que tá na frente dele, né? Que era um dos coitados aqui, que tava só fazendo a guarda dele. Não tinha nem arma, nem nada. O cara tava de mãos erguidas. Ele foi, literalmente, assassinado na violência, né? Aí tem o Pilg. E tava comentando com a galera também que, nossa, não é legal fazer essa ideia de diplomacia não. Você vai dar merda, né? Aí, desgraçados, sou o Keniel. Fala o Keniel. O nome dele é Keniel, né? Quero falar com o Dixon. Porra, fala ele. Lembrando que o Dixon é o sacerdote-chefe, né? E tá com o militar-chefe também aí. E ex-chefe militar do trem, né? Dos vagões desse local. E o Keniel fica meio irritado, porque acaba de matar o guarda dele com um headshot. E aí, o Keniel está pedindo para negociar, falam dos caras. Apagamos o escolta dele. Ele tá um alvo e tanto. Bem no meio do corredor, fala o militar. Aí o Dixon. Deixe-o entrar. Ele sempre se achou mais esperto que os outros. Esse hedonista imundo vai se desenganar. Conseguiram encontrar meus jovens protegidos? Pergunta ele. Sim. Só dois deles. Mas nenhuma palavra disso... Só dois deles. Mas nenhuma palavra disso ao Keniel. Ao Keniel. Palavra ao Keniel. Por quê? Não entendi. Que merda? Fala o Pyg aqui para a galera lá no outro quadrinho. Ele não deveria ter ido até lá. Vão usá-lo de refém. Aí o chefe do radar aqui. Eu disse isso. Mas ele respondeu que... Isso só vai ser um problema a mais para vocês. E então, Braid. Qual é a situação? Pergunta o cara do radar. E o Braid. Tudo está cortado da altura do carro 14. O Dixon e seus homens não estão dando a mínima para aqueles que eles dizem ter libertado. Da opressão. De Pilgrim, Valets. E de sua corja de incrédulos. Nas palavras deles. Eles estão sacrificando o povo que eles estão enrolando ali, manipulando, né? Aí a galera aqui. O povo em si. Vamos todos morrer. Estou com fome. Fala o menino. E o outro. Eu quero continuar jogando. Quero ganhar uma viagem virtual. Fala o outro cara. E o outro. Pare de delirar. Germaine. Tudo isso já acabou. Fala o cara. Do nosso lado do trem, o pânico impera por toda parte. Que é a população totalmente surtando, né? E aí ele continua dizendo. E nos últimos vagões deve ser o fim do mundo. Espero que eles não coloquem fogo em tudo para se aquecer. Os vagões são os vagões onde todo mundo está congelando, né? E enquanto isso mostra uma galera fazendo uma suruba. Que eu não entendi porquê também. Mas tem uma suruba em um dos vagões aqui. Uma galera está trepando. Aí o Dixon. Sente-se, Keniel. Voltando ao Keniel, né? Coma um pouco. Esta talvez seja a sua última refeição. Aí o Keniel. Não esqueça que você deve sua vida a mim. Tenho um acordo para lhe propor. Dixon. Eu sei como neutralizar esse tal de Pyrgy. Fala o Keniel. Traindo o Pyrgy, lazarento. Ou fingindo, traindo. Aí o Dixon. E o que você quer em troca disso? Aí o Keniel. É tomar o poder junto com vocês. Você estava certo. Esse explorador, a revista, está dando uma de ditador. Quando penso que minha própria filha se casou com ele, falo o Keniel. Aí o Dixon. Fico feliz que você reconheça os erros, Keniel. E qual é o seu plano? Pergunta o Dixon. E o Keniel. Eu gostaria de um pouco de caviar. Depois podemos discutir isso tranquilamente. Você sabe. Eles estão muito ocupados. Além do mais, o tempo está a nosso favor. Eles não têm quase nada para comer. O que é isso? Pergunta a galera que está aqui. Como os sobreviventes do lado do Pyrgy, né? Arroz com rodelas de limão de novo. Ainda temos um bom tanto. Parece que o conselho conseguiu salvar várias toneladas disso. Pelo menos a gente não vai pegar escorbuto, né? Tem limão, né? Então não pega escorbuto. Então tem arroz com rodelas de limão. Vitamina C. Dos pouca comida que sobrou para a população, literalmente. Estão morrendo de fome. Aí, enquanto eles vagam pelo deserto branco, né? Lembra que eles não estão no trilho mais. Eles estão vagando por um deserto branco. Cortem o fornecimento de água, a luz e a calefação deles. Calefação e aquecimento. Vamos ver por quanto tempo eles vão continuar dando graças às orações do Dixon. Então aqui, eles ainda têm a proa da nave, né? Do trem. E o Dixon, ele tem a parte do fundo com as plantações. Então eles têm energia, calor, água. E eles podem cortar. Então tem uma guerra de fornecimento de recursos aqui. Aí eles vão lá e cortam mesmo, aparentemente. E Kenil pergunta o Pyug. Na minha opinião, falo o mestre do... Seu nome, né? O cara ali do... Técnico, né? Ele estaria de acordo quando não temos mais escolha. Ele estaria de acordo com cortar isso, né? Cortar a água, a luz e tal. Eles cortam mesmo. Aí os caras, que merda! Eles cortaram tudo para nós. Eles estão no escuro, no frio e tal. Se eles acham que nós... Que vão nos intimidar assim, o comando está pronto, general. O comando está pronto. Comando, nós estamos prontos. Está? Nos dê licença um momento, Kenil. Uma missão urgente. Falam dos generais aqui. Aí ele pergunta, o comando está pronto? O comando é a tropa, né? E aí o general está pronto, né? Está. Nos dê licença um momento, Kenil. Uma missão urgente. Aí o comando, né? As crianças dele. Somos o comando de punição divina. São os dois molequinhos de cerca de 10 anos. Ou 15, no máximo. Juramos servir a santa locomotiva até a morte. Está bem, preparem-se para sair, fala o general. Fechem o compartimento. Depois que eles saírem, saem os dois comandos ali, que são dois molequinhos só. Com armas em punho, né? Saindo no meio do gelo. Aí, enquanto isso, Kenil. Tom, Pilg, fala o Kenil pelo rádio. Vocês estão me ouvindo? Eles vão atacar pelo teto. Eles vão arrombar o... Kenil estava traindo o Dixon. Na verdade, ele estava ali fazendo uma... De agente duplo, aparentemente. Vão arrombar o... Pau! Levou um tiro na cabeça. Mataram o Kenil. Mataram o Kenil. Mataram o pai da Val. E já era. O general atirando nele. Aí, traidor. Até o talo, falou o general. Só era fiel a si mesmo. Estou desconsolado. Você tinha razão, Dixon. Eles não vão ter tempo de reagir. Vão morrer todos congelados. Só nos restará tomar a locomotiva. Tenho a impressão de que eles fulminaram o Kenil, fala o Pilg. Rápido. Pare o trem. Tom, preciso dos dois exploradores comigo. De dois exploradores comigo. Aonde você vai? Pergunta o Tom, né? Que é o controle de radar. Aí, volta de novo para o Dixon. Me deixe ver. São meus jovens protegidos. No final das contas, né? Os dois jovenzinhos. E aí, o cara que fala. O trem está desacelerando. Alô? O mando de punição divina? Se apressem, né? Os moleques se apressem. Abram caminho. Abram caminho, caramba. Fala o Pilg. Já estamos cheios dessas ordens. Conselheiro, dessas ordens. Estamos cheios dela. A gente quer que as coisas voltem a ser como antes. Vamos dar meia volta. Por que a gente está parando de novo? Ser como antes. Dar meia volta é voltar para os trilhos, né? Por que está parando de novo o trem, né? Eles não querem mais avançar. Mar adentro. Mar congelado adentro. Enquanto isso, os dois moleques avançam por cima do trem. E a galera fala apontando para eles. Que estão na proa, né? Na ponte do trem, né? Na cabine. E a cabine começa a levar bala. Pau, pau, pau. Com um rifle, né? E a cabine racha. Completamente, assim. Pelos tiros, né? E, logicamente, rachou, vai congelar, né? E a galera de dentro corre, né? Lembrando que eles já estão numa situação precária. E começam a congelar mesmo. A cabine rachou. O inverno chega. Eles estão sem proteção das roupas. Eles começam a congelar imediatamente. Precha no vagão panorâmico. Fecha em todos os compartimentos. Rápido. Falam dos caras. Chamando reforços. Vamos consertar isso o mais rápido possível. Eles arrombaram o vagão panorâmico que ficava em cima do trem. Enquanto a galera mete tiro de volta nos moleques. E acerta os dois. Pau, pau. Aí os dois estavam em cima do trem e morrem. Na verdade, um morre. O outro levanta e pega o rifle de novo e continua andando. Mesmo levando um tiro, parece que não foi mortal. Tome, Dixon. É a sua vez de olhar. É a sua vez de olhar. Fala o militar. A Dixon olha. Obrigado. Não estou enxergando direito. O que está acontecendo? Aonde você está indo, general? Pergunta o Dixon. Aí ele olha com o estetoscópio. Sabe aqueles negócios de navio que você joga para cima e gira? Eu esqueci o nome disso. Aí está ali em cima do trem. Tem esse negócio aí que enxerga externamente. E o moleque com o rifle atira nesse negócio. Atira para baixo, na verdade. Pau, pau. E eu acho que ele acertou o Dixon. Que é o sacerdote nessa brincadeira. Traindo o Dixon, né? O jovenzinho. Parece que traiu o cara. Rápido. Fecha em todos os compartimentos. Todos. Falou alguém aqui. Enquanto isso ele tira por cima. Pau, pau, pau. Metendo bala nos vagões, né? Se você mete bala nos vagões, o aquecimento vai para o saco e eles congelam, literalmente. Ele desce com a arma dele, o rifle dele. E vai falando enquanto desce. Eles não vão demorar para se render agora. Reduzam ao máximo. Eles não vão demorar para se render agora. Reduzam ao máximo. Vou entrar. Vocês podem ligar novamente a iluminação. E ele entra. Conseguimos nos livrar do Dixon e de seu bando. Ele é capaz de azucrinar até a vida dos demônios do inferno desse sujeito. Peraí, 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 peraí. Aparentemente, quem invadiu por cima esse estetoscópio gigante aí que gira, não eram os moleques. Mas sim o próprio... O próprio Pyug. E o Pyug, ele pegou o rifle dos moleques. Eu pensei que o moleque tinha vidro, não. Os moleques morreram. Os dois moleques que na tarde invadiram lá o vidro do Panorakimu morreram. Foram assassinados. O Pyug foi lá. Pegou o rifle do moleque. Achou o vagão do Dixon. Atirou no vagão do Dixon. Matou o Dixon congelado. Por causa da brecha na blindagem. E aí ele fala isso. Rápido, fechem todos os compartimentos. Todos. A galera dentro do trem. Enquanto isso, ele mete bala nos rebeldes, nos militares. Mete bala por cima. E a galera morre nos vagões abaixo. Porque ele vai arrebentando com a blindagem e destruindo com o vagão. Ele fala isso. O Pyug fala. Eles não vão demorar para se render agora. Reduzam ao máximo. Vou entrar. Vocês podem ligar novamente a iluminação. Ele pede para ligar a iluminação, já que é a ponte do comando. Ele vai entrar nos vagões do Dixon. Ele entra no vagão do Dixon. Conseguimos nos livrar do Dixon e de seu bando. Ele é capaz de azucrinar até a vida dos demônios do inferno. Esse sujeito. Fala o Pyug. Pyug. Fala o cara do radar ou o rádio, eu acho. Os reacionários que restam acabam de se entregar. Pelo desfecho. Belo desfecho. Belo desfecho. Prenda esses caras. Estou chegando. Preciso falar com a Val. Aí o Pyug volta para a câmera para falar com a Val. Ele rendeu, de fato, o Dixon e os rebeldes. E a Val. Pyug, nós vencemos, é isso? Fala ela. Val, sim. Nós ganhamos. Só não sei muito bem o quê. Mas tenho alma de tirano. Não sei o que fazer com os prisioneiros. Fala ele. Então, nós ganhamos. Só não sei muito bem o quê. Só não sei. Não tenho alma de tirano, né? Ele não tem alma de tirano. Não sei muito bem o que fazer, né? Não sei o que ganhamos. Mas não tenho alma de tirano. Não sei o que fazer com os prisioneiros. Cadê o meu pai? Pergunta a Val. Ele ficou lá. Ele nos salvou, Val. Falam deles. Eu sinto muito. Aonde você vai? Pergunta, né? O primeiro aventureiro, né? O primeiro aventureiro que está com ela na cabine de comando. Acho que vou voltar perto do Prolof. Prolof é o cara que está morto na primeira cabine. Será que precisa isolar um pouco. E aí o Pilgrim volta e fala. Escutem. Não temos mais tempo para perder com ideias reacionárias. Estamos diante de um verdadeiro problema de sobrevivência. Normalmente, vocês seriam executados por traição. E o que não me falta é a vontade de fazer isso. Vamos dar a vocês uma última chance. Vocês vão ocupar os dois últimos vagões. Tem consertos a serem feitos e alguns cadáveres para evacuar. E vocês vão comer a mesma coisa que todo mundo. Mas, ao menor sinal de contravenção, vamos congelar vocês. E aí vocês vão virar carne. Ele está ameaçando a galera que era rebelde, né? Que era partidário do Dixon. Já morreu. Não tem comando mais. Ele está retomando o comando e falando para os caras. Vacilar, meu filho. A gente mata vocês, tá? E vão lá e conserta os vagões e sobreviva aí. Retomamos a locomotiva, né? É a história narrada aqui no quadrinho. Narrativa da história. Peraí, deixa eu pegar melhor a página aqui. É, realmente. Estou quase terminando já. Falta só umas 12 páginas. Percorrendo o oceano, desfalecido, feito uma lagarta. O Expresso perfura a neve e corre a velocidade reduzida. E a Val na cabine de comando com o ex-Prolof, né? O Prolof morto. Você está falando? Pergunta ela para o Prolof. E aí no rádio ou alguma coisa do gênero. Depois das rebeliões, outros problemas virão. E a distante Terra Prometida se aproxima com toda lentidão. Prolof, você está vivo? É inacreditável. Parece que você está dentro da máquina. E o Prolof está falando de dentro da máquina mesmo. Parece que ele foi absorvido pela locomotiva. Não chore, minha jovem. O caminho para atravessar o mar e chegar ao outro lado ainda é longo. Eu acreditava ser o único ser humano ainda vivo. A locomotiva precisa de outra pessoa agora. Então ele vai se aposentar da função de pessoa que rege a locomotiva, né? Que é meio que alimentada pela presença humana, a locomotiva. É meio estranho, mas é essa a ideia do texto. E a Val está conversando com o Prolof na máquina mesmo, no monitor. No monitor ou no rádio, parece. Aí o amigo da... O primeiro aventureiro aqui, né? Val, você está me ouvindo? Pergunta. Aí a Val, você viu isso? Aí ele, bom. Eu vou ficar no lugar dele. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Fala o primeiro aventureiro. Por que você vai fazer isso? Pergunta a Val. Aí ele fala. Não há outra solução. Como ele disse, a máquina precisa de uma presença. Além do mais, de tanto olhar para ela, você sabe. Tem pessoas que se contentam com o amor impossível. Tanto olhar para ela. Contento com o amor impossível. Ele se apaixonou pela locomotiva. Mais ou menos isso, né? E aí a Val volta a cabine... Cabine não. Ela volta a conversar com o Pyug. E o meu pai? Pergunta. E aí o Pyug. Nós vamos parar. Eles param mesmo. E vão fazer um funeral externo na locomotiva. Aqui descansa um ser humano cuja ausência será sempre sentida. Graças a ele, a maior artimanha política encontrou um objetivo. A artimanha política encontrou um obstáculo, né? Ele foi o obstáculo da artimanha política do Dixon, né? Adeus, cânion. Precisamos retomar nosso caminho. Então eles sepultam o cânion na neve, né? E segue em frente. Velocidade constante. 38 km por hora. Quadragésimo dia de travessia. Sinal fraco. A situação atual continua idêntica. Último censo. 754 homens. Tem 693 mulheres e 23 crianças. Não estou contando os reacionários presos nos últimos vagões. Eles têm 1.500 pessoas, mais ou menos. Um pouco mais. Sem contar os traidores. A moral está bem baixa. Está em baixa. Está em baixa. Os mantimentos estão quase esgotados. Temos um verdadeiro problema de água potável. Somos obrigados a esterilizar a água do mar. Isso não estava previsto. Não podemos mais fornecer o suficiente. Então está em racionamento. De acordo com as minhas informações, estamos há poucos dias de chegar na costa. Se os passageiros não se rebelarem antes, vamos aproveitar a alegria da chegada para atacar. Fala o militar aqui, né? O tal do sobrevivente da rebelião, né? Então, vamos aproveitar a alegria da chegada para atacar. Sejam preparados. Eu quero a pele desse Pilg Valles. Fala o militar. Não podemos prever tudo. É a narrativa. Enquanto isso, na cabine de comando. Avisem o Pilg rápido. Estamos chegando a uma zona de tempestade. Tempestade, acho que de neve, né? Eu suponho. Aí eles andando com o trem pelo grande deserto de neve. Reativem os lasers. Com a inclinação prevista. Inclinação prevista. Eles reativam os lasers e explodem uma pedra. Isso não vai ser o suficiente. Estamos indo rumo à cavidade de 20, 30 metros. Fala um dos caras aqui. Aí o controlador de radar, o Tom. Sim. Arruinados por ondas que estão imóveis há anos. Precisamos fazer isso. Odeia a natureza. Por que eles estão falando isso? Porque tem elevações, né? Ondulações de ondas congeladas. Ele fala. Isso não vai ser o suficiente. Estamos indo rumo à cavidade de 20, 30 metros. Está difícil de andar, né? Um terreno acidentado. E o outro arruinado por ondas que estão imóveis há anos. Precisamos fazer isso. Odeia a natureza. Nunca vamos resistir a isso. Socorro, fala eles. Eles acabam de cair num vale aqui. Inclinado, aparentemente. E a locomotiva meio que despencando pelo vale, né? Vamos ver o que acontece. Página seguinte. A locomotiva está toda fora de prumo. Todos os compartimentos estão fechados, fala Pyog. Aí um dos caras. Lá atrás está um pânico só. O general reapareceu. Aparentemente ele estava disfarçado. O general é aquele cara que quer matar o Pyog ainda, né? Abram, abram, bando de desgraçados. Isso é uma ordem, fala o general. Lá no compartimento do fundo. No fundo da locomotiva. Enquanto esse locomotivo vai andando lentamente. A frente e avante. E aí o cara do radar. Um dos caras do radar que controlam a comunicação, né? Não conseguimos ver mais nada da dianteira. Os cristais. As cristas estão borrando os radares. As cristas da onda, né? Estão borrando os radares. A gente vai ficar vagando por essas ondas até morrer. Falam dos outros controladores. Um controlador aqui, um conselheiro. Aí o Pyog. Fique calmo, Braid. Você é conselheiro agora. Faça um discurso apaziguador. Para os sobreviventes. Eu vou sair e orientar vocês. Sair externamente e orientar vocês. Orientar visualmente, literalmente. Porque eles não têm radar. Ele vai sair na neve, né? Aí o... Acho que talvez o próprio Dixon, né? O Braid. O Braid. Fale Dixon. O Braid vai orientar a galera, né? Os habitantes aqui. Sinto muito. A plataforma de voo tem que ser liberada. Vamos, mais rápido. Ele está liberando a plataforma de voo. Porque ele vai sair, não a pele. Vai sair naquela nave lá que ele tem. Nave interna com a locomotiva. E o Pyog vai voar com ela para orientar o trem, né? Eles estão liberando a plataforma de... 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 Pouso. Pouso de lançamento. Daí uma das pessoas aqui. Não me diga que alguém vai dar um passeio de avião enquanto a gente está morrendo aqui. Vai dar um passeio de avião. Eu sou amigo do pessoal do Pyog Valles. Falou um outro cara. Andem, andem. Falou um outro cara. Você está me ouvindo, Tom? Falou o Pyog na nave já, fora da locomotiva. Perfeitamente. Boa sorte. Aí o Pyog vai. Vire ao oeste. Parece que fica mais calmo. Parece que já fica mais calmo, né? Ele fala para virar ao oeste. Continue ao oeste. Estou vendo um luar. E a terra, Pyog? É a terra, Pyog? Pergunta, né? Pergunta o... O... O cara, né? Da cabine de comunicação. Aí o Pyog. Não. Alarme falso. Mas isso vai melhorar daqui a alguns quilômetros. Aí ele continua navegando. É só o tempo de passar alguns vestígios. Alguns vestígios. Preciso economizar combustível. Estou voltando. Abram a entrada de novo. Fala ele, né? O Pyog voltando com o avião. Só que ao mesmo tempo ele encontra um navio. Navio dentro do... Baguio de gelo aqui. Trambolho do caralho. Fala ele. Ele encontrou um porta-aviões. Uma coisa assim no meio do caminho. Trambolho do caralho. Ele continua voando e pousa na locomotiva. Volta pra cabine, né? Volta pra galera. E ele volta e fala... Eu não consegui pousar em cima. Era de lá que vinha o luar. Um resto de bateria atômica. Seguramente ainda temos alguns quilômetros a enfrentar. E depois fica plano. Tá falando do cargueiro aqui. Como é que é o nome disso? Um porta-aviões. Uma espécie de porta-aviões que tá largado no meio do nada aqui. E tem uma espécie de luar. Ele fala... Luar? Não entendi o que é luar. Deve ser uma luz ou alguma coisa assim. Uma bateria atômica. Seguramente ainda temos alguns quilômetros a enfrentar. Depois ficar plano, né? Depois desse cargueiro aqui. Aí o controlador de radar, o Tom, fala... Você sabe que a gente tá de fato se aproximando, Pyrg? Estamos começando a ouvir o sinal bem melhor, fala o cara. É o requiem de Fauré, acho. Fala o Tom, né? O cara do radar. Requiem de Fauré. Enquanto isso, um outro cara aqui da ponte também fala... Ei, olhem isso. Tem alguma coisa mexendo em cima do porta-aviões. Tem gente lá dentro. É impossível. Deve ser um sistema automático de defesa, fala alguém, né? Sistema automático de defesa, enquanto intercorta a mensagem do cara aqui. Então o porta-aviões parece que tem gente lá dentro. Parece que tem sobreviventes dentro do porta-aviões, no meio do nada. Lembra que eles são uma locomotiva. O porta-aviões não mexe. Não anda. Página seguinte. De fato. Era um sistema automático de mísseis. E ligou e lançou um míssel em alguém. Alguém quer dizer, na locomotiva. Um míssel foi lançado na locomotiva. Caraca, dois mísseis, na verdade. Está atirando na gente. Está atirando na gente. São mísseis. São mísseis. Tem dois deles. Eu não quero morrer. Eu falo, cara. A gente vai ser atingido. Feche em todos os compartimentos. Direção sul-sudeste. Agora. Vire à direita e siga em frente a toda velocidade. Todos os compartimentos fechados. Fiquem firmes. E parte do locomotivo é atingida por mísseis. Pó. Assim. Não sei qual parte que foi. Mas foi mesmo. Acho que o fundo, né? O fundo dela. Alô. QG. Estão me ouvindo? Responda, Pyug. Responda, por favor. É. A Val, né? A Val está nos vagões da frente. Val. Fomos atacados. Vamos passar os sobreviventes para os dez vagões da frente. Aliviamos o peso. Daí partimos. Seus desejos são uma ordem. Almirante. Fala o... A locomotiva, né? O controlador locomotivo. Aí eles começam a liberar o peso. Que é as porcaria que não serve pra nada a locomotiva. Até a coleção privada do Reverendo Dixon. Coleção privada dele, né? Joga tudo o que tem. Que abrir espaço pros feridos. Joga tudo. Tem que abrir espaço pros feridos, né? Ele joga uma coleção de arte. Joga tudo pra fora. Joga tudo embora. Ah, não. Isso é... Isso a gente guarda. É bonito demais. Guardam a pintura. Essa não pesa nada. É levinha. Aí... Quer guardar a pintura. Sei lá por quê, né? Nunca chegaremos à Terra. Prometida. Vai ver, ela nem existe. O Reverendo tinha razão. Somos todos amaldiçoados. Fala o metrônomo. Socorro, eu quero sair. Fala um outro. E o outro. Saia, eu te imploro. Assim a gente ganha espaço. A gente retomou o rumo. Pra mim, enquanto estiver andando, há esperança. Falam dos caras aqui. Eles jogam todas as quinquilharia fora, né? Que não serve pra nada mesmo. E... Rumou espaço pra galera que foi atingida pelo míssel do porta-aviões. Míssel automático, lazarento. Que danificou parte dos vagões do fundo, aparentemente. E nas últimas páginas da HQ. Literalmente, em duas páginas só. Vai ter um fim em aberto, aparentemente. Muita gente morreu por minha causa, fala o Pilg. Val, os sobreviventes não aguentam mais. E eu também não. Talvez eu tenha me enganado. Pra onde eu tô carregando todo mundo? Uma a uma outra morte apenas. E mais rápida? Só isso. Aí, a Val, vão precisar ficar se punindo. Não precisa ficar se punindo. Você não poderia ter feito outra coisa. Quer que a gente encontre? Não pode ser pior. Entendeu? Você fez o que tinha que fazer. Não pode ser pior. Além do mais, você não sabe. Mas parece que o Proloth se tornou uma espécie de fantasma. Ele está dentro da máquina agora. Ele fica cantarolando umas cantigas de Ninar. E ele me disse pra não chorar. Agora, venha me amar, Pilg. Venha. Aí, tanto a Val quanto o Pilg vão se amar. E aí, na narrativa é a seguinte. Estávamos carregando. Estávamos chegando do outro lado do mundo. Dava pra ouvir a música muito bem. E a música agora dá pra ser ouvida. Mas é uma música que tocava incessantemente. Que o cara do radar lá, o Tom, tinha ouvido antes. E a música está lá. On the train left the station. The red light of behind. And oh, when the train left the station. É uma banda da segunda metade do século XX. Fala o cara do radar. É, todo mundo começa a ouvir também. E foi às custas de perdas imensas que atingimos nosso objetivo. Um novo continente. A partir de agora, todos vocês ouvem a música. E posso ver nos seus rostos uma alegria indescritível. A gente deve essa vitória à tenacidade de vocês. Aí o trem continua vagando, vagando, vagando. Agora vamos segurar o fôlego por mais alguns instantes. Os derradeiros. Aí o Pyugy, novamente, uma missão externa. Só que agora andando. Estou chegando no topo. No topo de um morro, né? Do sinal, talvez. Pra descobrir se tem ali algum ser vivo, algum sobrevivente. É a estação que toca a música, literalmente. Ele está chegando lá. Só que antes de falar isso, além de eles terem perdido essa parte da população pro míssel, né? Foi culpa do Pyugy eles terem perdido essa parte da população. Porque o Pyugy ele ativou sem querer o sistema de defesa do maldito do porta-aviões, né? Sistema automático. E foi meio que triste, né? Não foi culpa dele, né? Ele circunavegou o local ali e aí ele atirou no trem. Pro filha da mãe. No azarento. Mas ele está lá. Estou chegando no topo. No topo, né? Da música, né? Do lugar que toca a música. Isso vem dali. Estou entrando no prédio, fala o Pyugy. Aí a música tocando dentro do prédio. Estou quase lá, fala o Pyugy. Aí ele entra dentro do prédio. Toca a música. Ele entra mesmo. Aí ele encontra dentro do prédio. Tom, Braid. Fizemos tudo isso por nada. Não tem ninguém vivo aqui. É um sistema automático. Aí o sistema continua tocando a música. Mas isso é muito horrível. O que a gente vai fazer... Não. Mas isso é muito horrível. O que a gente vai dizer para as pessoas, Pyugy? Falotou na orelha dele. O que a gente pode dizer para elas? Aí o Pyugy. A verdade, Braid. A verdade. Diga a eles que fizemos tudo isso por conta de uma cantiga. De uma cantiga. De um bunker que toca uma música automática enquanto os habitantes do bunker estão congelados. Aí continua a narrativa e termina a história. A paz. Nove na terceira posição significa... Não há planície que não seja seguida por uma escarpa. Não há partida que não seja seguida por um retorno. Aquele que se mantém perseverante quando em perigo permanece sem culpa. Não lamenta essa verdade. Usufrua a boa fortuna que ainda possui. Então tem uma mensagem de esperança decadente. Eles chegaram numa música. Eles demoraram meio ano para alcançar o lugar. Não foi meio ano, mas... Puta de um tempo absurdo para chegar num lugar que não tinha sentido nenhum chegar. Uma jornada em vão. E a paz. A mensagem final. Nove na terceira posição significa... Não há planície que não seja erguida. Seguida por uma escarpa. Não há partida que não seja seguida por um retorno. Aquele que se mantém perseverante quando em perigo permanece sem culpa. Não lamente essa verdade. Usufrua a boa fortuna que ainda possui. Tá, vocês estão vivos? E daí? Se vira. E acaba. Acaba assim. E é uma história muito trágica. E de bad ending. Bad ending completo. E afinal é aberto também, né? Porque tem ali, sei lá, os 1500 habitantes ainda da locomotiva. Menos que isso, talvez. Sobrevivente sem água, direito. Sem comida, direito. À beira da extinção. Num planeta congelado. Sem nenhum outro ser vivo. No desespero. E essa é a história do Perfura a Neve. Vou ler as notas aqui. E daí a gente termina. Notas. Página 248. Acabamos de ler. Quando o trem saiu da estação, uma luz vermelha deixou para trás. Quando, ó quando o trem saiu da estação. Trecho da música de Loving in Van, de Robert Johnson. Acabada por Rolling Stones, em 1969. Página 249. Ó quando os santos, ó quando os santos, ó quando os santos. Entram em marcha. Trecho da música de When the Saints Go Marching. Um hino gospel estadunidense. Estadunidense. Certo. Página 250, essa última. Mas ela irá voltar à época das cerejeiras. Trecho da canção Le Temps des Crisis. Datada do fim do século XIX. E associada ao episódio que culminou com o fim da Comuna de Paris. Desde então, a canção tornou-se uma espécie de hino. De movimentos de oposição política. Então, essas são as notas. E pós-fácil. Pós-fácil. Pós-fácil começa na página 252. E vai até onde acaba a história, né? O pós-fácil é texto corrido mesmo. É muita coisa. É muita informação. É muita coisa que talvez explique a história. Que desdobre. Debate o conteúdo da história. Mas eu não vou ler o pós-fácil porque vai dar em lugar nenhum. É muita página. Então, eu vou ler online esse pós-fácil numa live. Talvez eu leia ele inteiro. Talvez em duas lives. Não sei. É muito texto. Mas eu vou ler depois, tá? Não vou ler pra vocês, não. Porque, bom... Eu tô desistindo da leitura antes de começar, tá? É muita coisinha, assim. Eu não tô confiante de que eu vou conseguir terminar esse pós-fácil durante essa aula ou da aula que vem. Eu ia ter que se fazer um baita de um tranco, assim. E ler o dia inteiro pra ler ele adequadamente, né? Tipo assim, varar aqui o plantão de dúvidas inteiro lendo. E até pegar um pedaço da aula seguinte. Não sei quanto tempo demoraria, mas eu escolho não ler, tá? Eu escolho deixar quieto. Então, essa foi a história do Perfura Neve. Com um fim horrível. No sentido de triste, não no sentido de ruim. É uma história intrigante. Eu não sei dizer se é boa ou ruim. Eu não tenho uma análise... Eu acho que Shinjuku é mais fácil de ter críticas. Shinjuku é o livro que a gente leu antes. Eu acho que é mais fácil de ter uma crítica mais elaborada sobre a obra. O que você tem ali é uma cadência maior de informações pra você julgar. Perfura Neve não tem muito personagem interessante. Tem o Pyug, tem o Prolof, tem a Val. Tem a mulher que o Pyug, que o Prolof faz amizade e casa. Tem a extinção da primeira locomotiva. Tem a extinção quase completa da segunda locomotiva. Tem a trama política do Kennell. A trama política da sociedade, na sociedade do Pyug. A cidade do Pyug é uma sociedade onde as crianças se tornam massa de manobra pra explorar o mundo. São exploradores dos lugares externos e tal. Tem uma nobreza ali de burguesia meio decadente. No caso da do Prolof é pior ainda. É uma ditadura militar. É regida a punha de ferro que o Prolof derruba assim, bem diretamente. E, cara, dizem dessa história que é uma história que reflete a sociedade, né? Que reflete as escadas, os estamentos sociais. E, de fato, reflete um pouco, né? Mas eu, particularmente, não tenho uma opinião tão positiva assim no sentido de comparação com a realidade. Eu acho mais fantasioso e ficcional do que a pessoa otimista normalmente consideraria. Eu não sou tão otimista assim em fazer uma leitura tipo, ah, isso aqui é uma obra crítica do capitalismo. Ou uma obra crítica da civilização, da humanidade. Eu acho uma obra de ficção distópica, né? Uma... Não é nem Sky-Fi. Não sei se é Sky-Fi. Com certeza não é um cyberpunk. Ou algo do gênero. Mas... Nem steampunk. É uma história diferente. Criativa, né? É interessante você pensar que acabou, por algum motivo, o planeta congela, né? Pode ser um motivo, provavelmente, causado por humanos, né? Ou uma causa natural. O planeta vira uma bola de gelo. E apenas os trens que são movidos a uma energia infinita. E com um ambiente equilibrado para nutrir a vida do planeta, né? Para nutrir a vida dos humanos. Se mantém ali. Até certo ponto, mantendo, de fato, a existência da sociedade. Só que essa existência sempre é maculada e contaminada pelas crises políticas, pelas competições. E pela decadência das pessoas. Que leva com que a sociedade se autodestrua. Tanto o próprio Prolof, quanto o Pilgrim, como protagonistas. Sendo o Pilgrim um protagonista um pouco melhor que o Prolof, na verdade. O Prolof é meio porra-luca só. Mas o Pilgrim é um pouco mais coeso, né? E a trama política da segunda parte é interessante. Tem o Dixen ali, a religião, a mídia, né? O holograma que eles usam para alienar as pessoas. E a treta que vai desenvolvendo ali com o Pilgrim ganhando poder político, ganhando poder também por influência. E tendo um relacionamento ali com a Val. As mulheres na história são bem descartáveis, em geral. Acho que a primeira é mais interessante do que a Val. Até a parceira do Prolof é mais legal. Ela é revolucionária e tal. Ela morre de maneira bem patética, infelizmente. Congelada, né? Da modó dela. Mas eu acho ela mais interessante do que a Val em si. A Val é um egoísta, uma princesinha. E é meio inútil, né? Já a primeira protagonista feminina é bem legal. Já dos dois protagonistas, o Pyrgim é mais legal do que o Prolof. Com certeza. O Pyrgim é mais... Não ético porque ele é sobrevivente, mas ele é mais denso. Ele tem uma estrutura interessante de posicionamentos, ações, né? Ele toma ações legais. E a trama do metrônomo, da religião... Então, a segunda metade da história tem mais densidade. A primeira metade é uma metade mais... Até mais violenta, em certo sentido. Até mais decadente. Mais brutal. Mais ditadura militar mesmo. E a segunda é uma coisa mais elaborada. Tem tramas políticas, religiosas. Tem uma pegada ali de entretenimento, mídia, futilidade, manipulação. E, ao mesmo tempo, umas coisas bizarras acontecem. A história é boa. Eu acho a história muito boa. Eu só não acho ela tão revolucionária, assim, quanto eu tinha ouvido falar. Mas a história realmente agrada, assim. Um ótimo desfecho. Um ótimo desenvolvimento. A arte do mangá não é lá grande coisa, mas é interessante também. É simples, na verdade. É bem simples. É uma arte tipicamente... Ortodoxa, né? Não é nada diferente. Ela é bem ortodoxa mesmo. Bem comum, até certo ponto. E o desfecho é extremamente trágico, assim. É uma obra que não dá em lugar nenhum. E a humanidade tá em apocalipse, tá em extinção. E vai ser extinta. Não tem como não ser. O planeta já era. Só sobra o colapso completo, os esqueletos, os ossos da civilização. Não tem nenhuma salvação, nenhuma esperança. A única esperança era essa música que tocava ciclicamente num radar de rádio, que funcionava sei lá por quê. Esse radar de rádio era nada mais, nada menos do que um chamariz inútil. Que não dava em lugar nenhum. E não tinha salvação nenhuma. Ficou uma jornada fora dos trilhos, né? Eles saíram dos trilhos com aquelas esteiras mecânicas dos vagões da frente. E é isso. Eles simplesmente se lascaram no percurso inteiro. E esse foi o Perfura Neve e o Desbrava Gelo também, que é o segundo nome da locomotiva. São duas locomotivas principais. Perfura Neve e depois Desbrava Gelo. Lembrando que o Desbrava Gelo, ele pega toda a locomotiva do Perfura Neve pra si. Ele absorve a locomotiva. E no fim das contas, a parte que fica mesmo, de fato, avançando, é a parte do Perfura Neve. Que é a parte do Desbrava Gelo que teve danos e tal, e foi abandonada. Foi a parte que eles ejetaram e foi pra um suicídio, assim, se vira aí. Por causa das tretas que deu de explosão e ataque terrorista e tal. Enfim. Boa obra. Boa obra. Bacana mesmo. Eu tenho que ver esse pós-faço, né? Esse pós-faço. Pós-faço? Pós-faço. Acho que é pós-faço. Palavra. Eu leio esse pós-faço depois em uma live. Ver a opinião dos criadores, né? Não sei ao certo quem são os criadores. O que eles escreveram sobre. Os debates. Talvez as palavras dos editores. Talvez. E eu vejo isso numa live e não na posterioridade, né? Nas férias. Talvez em janeiro eu faça essa live. Eu não vou fazer em dezembro, não. Dezembro é difícil. Talvez nem nas férias, que eu vou trabalhar até quase Natal. Mas é isso. E aí, vocês que ouviram a leitura, falem a opinião de vocês, né? É uma leitura mais truncada do que Shinjuku. Porque Shinjuku era texto corrido. Eu acho que Shinjuku, por ser texto de prosa, é mais fácil de ler. No caso de Perfora Neve, é texto em balão, né? De HQ. Mas eu acho interessante. Mesmo assim, acho que é uma leitura gostosa. Um roteiro interessante. É difícil de você fazer em voz alta as mudanças de ângulo, de direção, né? Tipo assim, eu pergo falando com alguém, depois vai lá pro Keniel. Depois vai lá pra ser qual personagem. Os múltiplos momentos, né? Os múltiplos contextos de interação de personagem que vão variando na mesma página. Isso me deixou um pouco confuso. Então eu ficava falando o tempo inteiro o nome dos personagens pra me orientar. Alguns nomes eu não lembrei direito. Como o do Radar, que é Tom, se eu não me engano. O nome do cara do Radar. Que é um cara importante na história. Porque ele que orienta a galera ali. Ele também ajuda o próprio Pyugie em vários momentos. Junto com o Braid também. Acho que é um personagem muito importante. Que era um cara de confiança do Keniel. E é isso. A história é mais ou menos essa. É pura decadência. Mas é bacana. E tem três minutos aqui, pessoas. Eu não sei se vocês viram essa jornada aqui de várias aulas da leitura do Locomotiva, do Perfora Neve. Mas espero que... Bom, quem ouviu isso aqui por descarga de consciência tenha gostado, tá? Perdão qualquer coisa. Perdão pela leitura meio zoada. Perdão pelos equívocos. Perdão pela dicção. Perdão por tudo, tá? E ao mesmo tempo, grato pela presença dos malucos que tiveram coragem de ver isso. Como eu falei, isso aqui é uma live a la Twitch de game, né? Só que em vez de ser jogo, é livro. Em vez de ter a tela pra vocês verem eu jogando, tem a minha voz. E não tem as imagens, porque seria direito cultural. Seria zoado, né? De passar as imagens dos HQs gravando a tela do computador. Poderia fazer isso. Pelo menos com um ótimo incêndio, mas dá pra fazer. Mas eu escolhi não fazer e ficar apenas na leitura. O que é pior, né? Mas tudo bem também. Tá ótimo. Então esse foi um semestre que eu li os livros pra me entreter. Literalmente, porque eu não queria mais... A base do que eu trabalhava antes tinha sido deletada, né? O vídeo, o canal deletou os vídeos, né? E deletou o esquema de Confuso lá de Sêneca. Então eu tinha perdido a base do material anterior do primeiro semestre. Também não queria mais fazer aquilo. Não queria mudar de esquema aí. Eu mudei pra leitura, clube da leitura, né? E eu fiz mais por mim mesmo. Porque eu sei que não tem aluno na sala. Como vocês podem ver, tem um aluno. Sou eu, né? O professor que tá presente na sala. Durante um ano inteiro eu dei aula pra parede. E gravei. Gravei aqui. Tá tudo disponibilizado no YouTube. Quem vê no YouTube não é mais pra parede, porque daí tem um telespectador, né? Daí tem um espectador. Que é um cara que eu joguei o vídeo no YouTube, né? E não é o aluno que deveria ser acessado por essa aula. Então esse é o módulo de contraturno, de matéria de extensão, do governo de São Paulo, no centro de mídias. E esse é o fracasso em um ano de trabalho. Registrei um ano de trabalho de fracasso. É isso. É bem estúpido. Mas foi isso que eu fiz. Registrei um ano de fracasso de trabalho. Mas aí, tem um minuto de aula. Me despedi de vocês. Semana que vem a gente volta pra plantão de dúvidas, desdobramento, não sei. Vou até colar aqui já a plaquinha de desdobramento. Semana que vem a gente volta pra fechar nota. Leitura não, acho que não. Mas é isso, galera. Grato mesmo, tá? Grato mesmo. Valeu demais. Foi bacana. Posso até dar mais duas aulas se eu quiser. Se der certo. E nessas duas aulas eu poderia terminar a leitura do post fácil. Dá pra tentar. Eu tô criando coragem. Dá pra tentar. É que é muito texto. Eu não sei se dou conta. Mas dá pra começar pelo menos a ler o post fácil. E até onde der. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí eu vou abrir aqui daqui a pouco o plantão de dúvidas, desdobramento e falou. Obrigado mesmo. Até mais. Pessoal do YouTube, Bess, grato mesmo. Falou, pessoal. Até a próxima. Grato demais. Tchau, tchau, tchau. Música